Bom dia, Fiel. Sexta-feira, véspera de campeonato brasileiro, né? Corinthians e Goiás, confronto direto contra o rebaixamento. Corinthians, que também está muito mais ligado na terça-feira, é terça-feira, na Argentina, em La Plata, quando defende a vantagem mínima de 1x0, quando vai enfrentar os estudiantes, buscando uma vaga na semifinal da sul-americana. A semifinal, que se o Corinthians passar para os estudiantes, será contra o Fortaleza, que na ida em Minas Gerais já fez 3x1 no América, vai decidir em Fortaleza, já era. Então, se o Corinthians eliminar os estudiantes, certamente enfrentará o Fortaleza numa semifinal, e aí numa final, hipotética final, jogo único em Montevideo, ou São Paulo, ou LDU, ou Botafogo, ou Defensa e Justiça. Agora, sobre Corinthians e Goiás, provavelmente com o time mesclado, parecido com o jogo contra o Cruzeiro, para poupar força para o jogo da sul-americana, a gente fala mais amanhã, no palpite do Campeonato Brasileiro, estava falando do jogo do Goiás. Falando hoje do mercado da bola, o Corinthians que, você soube aqui, você que está inscrito no canal, o blog do Vitão, ativou o sininho, você já viu, a gente dá o valor exato da negociação do Corinthians, do Adson para o Nantes, 5 milhões de euros por 50%, o Corinthians tinha 70 e fica com 20 ainda. Então, o Corinthians vendeu metade do jogador por 5 milhões de euros, ou seja, o valor total do mercado teria sido 10 milhões de euros, e ficou com 20% do Adson. Esse valor que a gente deu para vocês aqui, que era off, que era bastidor, o Corinthians oficializou em nota oficial. E quem pode sair ainda é Murilo, né? Murilo que o Corinthians teve proposta aí do Nápoles, o Corinthians não vendeu, chegou a perto de 12 milhões de euros, o Corinthians achou pouco. Agora, o mercado fechou a janela para a contratação. Na Europa vai até o final do mês, está aberto o mercado ainda. E quem está interessado no jogador, alguns clubes, inclusive o Nottingham Forest da Inglaterra, né? O time do ex-Palmeiras do Danilo, que era até pouco tempo o Douglas Carpa, que saiu agora para ir para a Grécia. Então, o Corinthians aí, enquanto a janela não fechar, ainda pode perder o zagueiro Murilo, né? O Corinthians que trouxe o Lucas Veríssimo, hoje a zaga titular tem sido o Gil e o Murilo. A expectativa da torcida de parte do Sida é que o Lucas Veríssimo ganhasse a posição do Gil, né? O Gil talvez não renove no final do ano. Mas o Corinthians precisa fazer dinheiro, não vai fazer dinheiro com veterano. Então, o Corinthians que vende sempre, já vendeu o Robert Renan, já vendeu o João Vitor, já vendeu o Raul Gustavo, a fábrica de zagueiros. Pode perder também aí Murilo, que é uma ótima revelação, um zagueiro de 21 anos. Espero que o Corinthians consiga segurar, ou se vender, consiga manter o jogador até o final do ano. Mas é bom a gente ficar esperto, é bom não o Corinthians ficar esperto, a gente vai estar sempre de olho aqui para trazer as informações para vocês do mercado do Corinthians de futebol. Sobre o jogo contra o Goiás, a gente faz um bom dia fiel amanhã para vocês e também dar os palpites de toda a rodada do interminável Campeonato Brasileiro de Pontes Corridas. Bom dia fiel, vai Corinthians!